Paulo, em relação à formação da equipe, a gente teve quatro dias úteis para poder trabalhar um pouquinho, não só em relação à nossa ideia para o jogo, nossa estratégia, mas também analisar o CSA, que é o nosso adversário. A ideia para o primeiro jogo é tentar manter uma base de formação, essa base é uma base que teve êxito, bastante êxito em vários jogos. Então, como eu falei até na entrevista anterior, não adianta a gente chegar e fazer, nesse primeiro momento, grandes alterações, até porque a gente não teve muito tempo para fazer essas alterações. É uma modificação ou outra pontual dentro de uma base de equipe que já vem jogando junto há algum tempo. Chamosca, bom dia. Durante a competição, o Náutico vinha atendo o Alex Alves como goleiro titular e na última partida o Jefferson acabou entrando como titular contra o Cruzeiro. Tendo em vista que você chegou faz pouco tempo e também teve poucos treinos com a equipe, ainda está conhecendo o elenco, mas você já tem uma posição definida sobre essa questão do gol, se o Alex Alves volta ao time ou se o Jefferson continuará tendo sequência? Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Torcida Ritz, da Rádio Ritz FM. Obrigado. Edson, bom dia. Eu já tenho sim, já está definido, o goleiro que vai jogar, já está definido a estratégia. Só que eu não vou dizer, né? Não vou dizer porque isso é uma informação e a informação, principalmente em relação à equipe que vai iniciar, é importante que a gente preserve, mas já está tudo muito bem definido. Os dois goleiros que o que deve iniciar e o que vai como opção no banco de reserva já está definido. A gente, na verdade, definiu desde o segundo dia de treino, quando a gente começou a fazer os trabalhos com uma interferência mais tática, a gente já definiu aquele que vai começar a jogar e o que vai ficar como opção no banco. Oi, Marcelo. Bom dia. A pergunta anterior foi em relação à parte tática, a de três atacantes. Mas aí eu pergunto a você, você pensa em utilizar três volantes, já que o Náutico jogava dessa forma? E em relação a Matheus Trindade, que era um jogador que vinha sendo frequentemente utilizado no time titular, ele apresentou problemas na panturrilha. O departamento médico do Náutico liberou esse atleta para você, assim como o Breno Lohan. O que você pensa em relação à parte do meio campo para trás, a parte mais defensiva do Clube Náutico Capibarini? Carlos Miguel, Rádio CBN. Bom dia. Carlos Miguel, bom dia. Em relação ao Breno e ao Trindade, os atletas ainda estão entregues ao departamento médico. Em relação à questão da formação da equipe, o Náutico jogou de várias formas durante a competição. O Náutico jogou durante muito tempo com um quarteto ofensivo, né? Que era o Eric Giancarlos mais centralizado, perto do Chiesa, e o Vinícius fazendo o corredor mais pelo lado esquerdo. Em alguns jogos, jogou com o Marciel fazendo o corredor um pouco mais pelo lado direito, vindo mais por dentro jogar. E aí você pode caracterizar até por ser um volante, que o time jogou com três volantes. Mas apesar dele ser um volante, ele não cumpria uma função como o volante. Ele jogava fazendo a função do atleta que joga pelo corredor. Apesar dele ter uma característica que difere muito da característica do Eric. Em alguns jogos, o Náutico jogou, depois que o Eric saiu, jogou com... Eu vi jogo com o Vargas, contra o Sampaio Correa. Vi jogo com o Iago, agora contra o Cruzeiro. Vi jogo com o Matheus, Matheus Carvalho, no jogo contra o Curitiba. Isso aqui começou, porque o Jean Carvalho não jogou com os três volantes, depois entrou durante o jogo com o Matheus. Então, o Náutico atuou de várias formas. A ideia nossa é a gente se aproximar, em termos de característica de jogo, ao início da competição que o Náutico fez. Essa é a nossa ideia. O atleta que vai fazer a função, aí amanhã, na hora do jogo, vocês vão saber. Mas a ideia tática é a gente manter os dois volantes, o Jean mais centralizado e um atleta fazendo ali o corredor pelo lado direito, até porque o Nove e o Vinícius são jogadores que já estão jogando ali, já fizeram os últimos jogos. É mais a definição de quem vai fazer o corredor pelo lado direito. Mas a ideia tática é a gente manter mais ou menos essa formação.